Poderia, poderia mesmo. Pô, tô live aqui, hein? Cês tão live no salto ao radar? Quanto tempo cês tão, hein? 43, vou pausar no 40 aqui. Ah, 45, 44, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31. Tô junto, tô junto. Tô junto? Tô junto. 30, 29, 28, 37, vambora. Virtus Pro versus Sal. Beleza. Os números tão funcionando pra tu, Gaut, pra apertar o número do jogador? É que esse número é a vinte da granada. É a vinte da granada. É, você não deve tá bindado esses números que não tá funcionando, você não tá bindado. Pode crer. Binda eles. Cara, ó, pra ganhar do time que na teoria é melhor que o seu, um dos negócios é ganhar o pistol, né? Pois é. Já tá 2x0, olha lá. Tá deixando a Sal sonhar. Pois é. Aí, arroz doce. Arroz doce. Cara, é uma briga boa. Pô, eu acho que esses dois times aí, a VP, ela, eu acho que a VP, ela tem mais experiência, é favorita, mas... É, na teoria. Peraí, agora que eu vi, tem o Hobbit na VP, aquele Hobbit 6 EPT, é o Hobbit. É... Na VP? Tá tudo diferente. Ué, na VP é o Norbert, Norbert. Viergeu. É Norbert? É o Norbert, velho. Viajei. Viajei. É, a gente tem que saber se portar, velho. Uma coisa é lobby do Alastro, outra coisa é transmissão. Transmissão profissional. Profissional, tá ligado? Mas é transmissão da comunidade, pô. Ah, não, velho. Mas deixa de ser profissional, né? Não, não, não. Tava querendo ser isso já há um tempo. Não é porque é da comunidade que pode falar que o cara é uma... Não. Não. Ó, Gal, o que eu falei, ó, o time bom no retake da B, ó. Ó, ó. Eles ficam só, ó. Ó, a merda que vai dar, ó. Ó, ó. É bom, pô. Eles vêm que nem uma cobra, velho. Eles vêm que nem uma cobra ali. Cara, eu vou falar, esse Bomb da B, ele é fácil de dar retake. É só tu organizar ali, ó, fazer o táticozinho antes, velho. Esse Bomb é só dar ele. Dá ele, dá ele pro TR. Só não deixa pegar o Sol. Se deixar pegar o Corredor, GG. É só ter tático e mira, né, BT? Exato. E noção. O que que tem? O que, Lima? Moleque, não tem como não ficar na gude pela galera do Sol, né, velho? Ó a foto da galera da VP. É um animezinho, embolado. É o logo do time. E do Sol tem um ar de lobby do Alastro, né? Olha lá, o cara cabeludão. Um negócio mais... O Roman, é o Halzer. Um trollando um amigo do outro. É, um trollando um amigo do outro. É, exatamente. É, quer ganhar tem que botar foto do Naruto. Mas o Norberto tá com o Pikachu ali. Ah, mas o Pikachu vale. O Pikachu bem pesado. Se pá, o Pikachu vale. Ele é muito poderoso. O Pikachu é tipo o Túlimi. Ele é fofo, mas ele é poderoso, tá ligado? Ele é o Pet Shoe. Ué. Mas você também tá aposentado, porque o Pokémon já é muito antigo. Norberto, Fleet. Nossa, ainda tinha Smoke, velho. Ó, acabou com os caras, velho. Acabou com os caras, velho. Esse Norberto é muito bom, cara. Olha aí. Que isso? Ainda deixou a garzinha. Achei que ele tinha sido do amigo. É, eu também, velho. Achei que ele tinha sido do amigo, velho. É só com nós, né? Olha o que é, então. É só com nós, velho. Essa jogadinha é a mais especial, né? Quando você deixa a granada no amigo com pouca vida e mata o cara do outro time, tá ligado? É especial mesmo. VP2, Sal também 2. Bom jogo aqui, velho. Hoje, daqui a pouquinho, aí também temos em campo, velho. MIBR buscando a vaga na China. MIBR versus Sharks, às 4h30. E quem ganhar enfrenta 9Z pela vaga hoje ainda também, velho. NAC já foi pra lá. Jogão. Jogão, hein? Quero ver isso aí. Tá de spec, Gal. É, que sim? É CMG na fúria de ataque? Já. Ih, aí chegou lá o Mir. VP3, Sal2, VP virou. É difícil, velho. Achar round de terra nesse mapa aqui, às vezes, não é tão simples, velho. Tem um giro aí, Liminha? Vamos girando. Astralis e Prizy. Astralis 8, Prizy 2. Astralis passando o carro no Prizy. Eita. Cloud 9 começou difícil o jogo. Ele tá tomando 4x2 pra 3D Max. Eita. Nave 2, 9 pandas 2. Eita. Ah, o RB da CIS, né? Não, é tudo de Europa. A e B. É, é uma grande festa. O legal, Stil, é que você deixou de ser profissional há pouco tempo e essa mudança deve ter uns 2 anos, velho. É muito leigo. É muito legal, velho. Ah, que curioso. Nunca tinha reparado, Gal. Então. A chefe aqui tinha um RMR pro Cielo. Não, não. É, não tem. Não tem. Não tem. Não tem, velho. Caramba, carolinha. Mas eu... É, você me soa numa dúvida também que às vezes eu tenho, tá ligado? Será que a rapaziada do competitivo, tipo, assiste CS? Vocês gastam muito tempo treinando, tá ligado? É, então, já me vemos. Eu não assisti, eu basicamente não assistia jogo ao vivo, cara. Eu assistia mais a... Então, só demo, só demo. Só demo. O ao vivo mesmo não via. É, também não... Nem passava pro Major no finalzinho ali, né? Ficava no RMR. E também não precisava também. Você precisava ver mais o... É. É. Você precisava ver mais o Regional, porque você não passava do Regional no final ali. Não, não chegava nem no RMR, né? É, então. De alguma vez só. Então nem precisava saber lá do C.A.S, velho. É, não ia nem encontrar esses caras. Não ia nem encontrar. É gostoso pegar essa killzinha do Mutiris e o BT gosta, velho. Gosta, né? A bomba plantada, a bomba plantada. O cara morrendo de faca na mão, né? Nossa, o cara começa a subir varanda. O cara aparece da base TR e mata o cara subindo varanda, velho. Você deixa o seu pé maluco, velho. Parece até que o cara tava away e voltou no round. Cara, assim, eu confio tanto no meu time que eu nem tô lá no bomba e eu já tô aqui cortando sua rotação. E você é lento, velho. Cara. Ah, quando a entrada, quando entra, quando o time entra de TR no bomba, velho, esse Lurker, quando ele é bom, ele faz a limpa, né, velho. Olha. Mas, Tilega, se você tivesse na Movistar hoje, com tanta vaga assim com o Major, você pegava a vaga com o Major. Aquela Movistar naquela época. Quando eu cheguei na Espanha, Limas, e entrei no Movistar Riders, foi a primeira vez na história da Espanha que um time espanhol chegou no RMR. Isso é verdade, verdade. A gente chegou no RMR jogando na selva europeia. Não, foi lenda mesmo. Eu comemorei. Foi boa. Foi muito louco. Ó, BT, você que tá cobrindo agora esse bombe, esse pixelzinho do Fame aí é sucesso, viu? É roubado, é ruim de limpar. Esse aí, ó. Difícil de limpar. Esse aí, não é mais encostado na placa. Aí, legal, legal. Ele sempre marca o primeiro, né? Parece um BG mesmo. É, mas você sabe fazer. Você sabe fazer melhor que ele, tá ligado? Ó, ó o Romã. Ó o Romã agora, ó. Ele vai brincar. Agora é o momento que o Romã brinca, ó. Os caras tão até... Ué, os caras vão? Mano, eles vão dar o bote. Vai dar limada no fim do round, vai não. Será? Mas aqui é o meta pra não perder a arma, ó. É, pra... Tá espalhando, ó. Porque se ficar fechado... Ah, se o BG, a limada vem, tem smoke, tem kit o Jamie, ó. Não vem, é o Jamie, é o Jamie. Ele não vem, não vem, não fecha ele. Ele não vem, né? Ele é... Se é melhor sair rápido, se é melhor sair rápido, se é melhor esperar, se é melhor dividir, se é melhor ficar no bombe. Eles, é, eles têm tudo, todas as situações na cabeça dele pra qualquer mapa, velho. Pô, essa mirinha é do Mutiris, Hélio. Será que a gente testa, velho? Qual é a mirinha do Mutiris? Eu tô afim de trocar uma mira, viu, Stil? Qual que é o que você falou? É só a bolinha que você... O buraquinho que você tem que... Só botar o buraquinho na cabeça. Mas assim, você já tá com essa? Não tô, não tô, não tô, não tô. Eu entrei, você tava com uma mirinha pequena, fechadinha? Não, era uma outra. Essa é mais o buraquinho mesmo. Ah, entendi. É, a que tá no meta agora é a do Fleet, né? E essa é a do Fleet, a mirinha do Meta, velho. Eu tô usando uma parecida com a do Roma, né? Norberto, a mirinha do Norberto pegou bastante. Ele tá, velho. Não dá, velho, aquela mira não dá. O jogador hoje não se mantém fiel à mira, tá ligado? Você quer trocar toda hora, velho. Mas eu não troco muito, mano. Mantém, tio, esse meta é good, teu, velho. Eu não troco muito, velho, de mira, mano. Tô há meses com a mesma mira. Se pá, há anos, velho. O que eu tenho feito, por exemplo, agora. Agora eu tô no período de criação do meu CFG 2024, tio. Eu também tenho isso. Quando eu achar, aí o 2024 vai ser assim, tá ligado? Eu também tinha isso, mano. Muda um pouco a resolução, muda um pouco a mira. Quer achar o sweet spot? Eu achei o meu, tchau. Aí. Dá pra prejudicar o CT aí, hein? Mas sabe o bagulho que eu achei a minha também, Gal? Eu falei, mano, agora eu sou criador de conteúdo. Aí eu falei, mano, vou colocar uma resolução bonitinha pros viewers. Vou colocar uma mira bonitinha pros viewers. E foi isso. Aí, legal. Qual a resolução você tá usando? Eu falei, mano... Aquela que eu te falei, 16x9. Eu tô aqui 4x3, fica muito feio. Aquela pros viewers. Caramba, você meteu. Você meteu 16x9, tio. Usou. Com todo o respeito, velho. É isso, tá ligado? Viajou. É isso, velho. É isso, velho. 16x9 é muito top, mano. Ela é renteada de maneira... Isso é a palavra em português. Olha. A regra é clara, pô. 30 menos você é muito baludo, você pode usar 16x9. 30 menos baludo, você é 4x3. E 30 mais baludo ou não é 4x3. Cara, eu já falei, cara. Na verdade, é 4x3 é um efeito manada. Não é, não é. É efeito manada. Não é. Algum cara bom colocou pela primeira vez e todo mundo copiou ele. Não é, velho. É, mano. É, velho. Não tem... Não é, velho. Por que a 4x3 é melhor que a 16x9? A 16x9 tem o FOV maior. É o aspect ratio dos monitores, que é a 16x9. Qual que é o benefício da 4x3? Eu só não vou falar. Eu só não vou 16x9 porque eu sinto que exige mais do meu PC. Eu sinto que não fica tão liso quanto o 4x3. Então, aí sabe o que eu faço, PT? É só por isso. Eu uso uma 16x9 mediana. Eu não uso o Full HD, porque eu também acho que pesa. Aí eu uso uma 16x9 mediana, que é uma resolução mais baixa. Pensa, quando vocês usavam... Quando vocês usavam a 16x9, vocês não usavam a resolução 4x3, que é o padrão do monitor? É que é a mesma coisa. Vocês têm o monitor 16x9, usam uma resolução baixa de 16x9. Eu tenho a minha teoria sobre isso, velho. E é difícil achar. Acho que são várias teorias, mas a certa nós nunca vais saber, velho. Qual que é a sua? Conta aí. Eu contei a minha. Ó, desse lance do efeito manado, ó. Vamos lá. Primeira coisa. É muito. Se fosse essa parada do 4x3, hoje a maioria dos jogadores nem jogou tubo, não sabe o que é tubo, tá ligado? O cara acordou na Europa jogando... Taga, o Getty White colocou isso aí, mano. Calma, calma. Jogando na Europa, o cara acordou e ele joga com ping baixo, monitor 240 Hz, mouse e teclado foda. O cara nunca jogou no monitor de tubo. Aí, se você falar, não, mas o 4x3 é do monitor de tubo, ele joga raiz, black bars? Porque se não joga raiz e ele joga strategy, é outra coisa. Uma coisa é o tubo, que o tubo gera 4x3, outra coisa é você jogar o 4x3 strategy, tá ligado? Já vira outra experiência. Então, vamos lá, né? Esse é o segundo ponto. O que eu sinto da 1280x960, que é a resolução de 80% dos profissionais, é uma resolução rápida, uma resolução onde a sua tela fica esticada e pra quem joga de rifle, que é 89% do jogador, 90% do jogador é rifle. 90 não, 80, né? No servidor tem 10 jogadores. É, 20% é W. 20% é W. Cara, essa resolução, o boneco fica um pouco mais gordinho, velho, e é visualmente mais agradável pra você ver o boneco e atirar e sentar o dedo de spray, velho. Essa é a minha teoria, tá ligado? Ah, eu entendo. É, precisa ser mais rápido, precisa ter um costume. Tem muito jogador hoje que tá jogando black bars, velho, mas eu acho que o que eu sempre senti e que eu me envolvi nesses últimos anos, eu acho que o 1280x960 strategy, tudo que é 4x3 strategy, é uma parada meio que de jovem, tá ligado? É um negócio que você tem que ter uma jovialidade pra você jogar. Se não, é melhor você meter um 4x3 black bars que também tá tendo. Tô louco. E eu vou falar. 4x3 black bars. É a resolução que eu tô usando, eu não falei pra ninguém. Meti um black bar, velho, e tá indo bem. Black bars aí. É um jogo de uma 16x9, né? Esse black bars aí é viajado. Beleza. Não, não é. A 4x3 black bars é a mesma sensação que 16x9 foi screen. É, 16x9. Tudo bem, mas eu joguei a minha vida inteira profissional num tubo. Então, o 4x3 pra mim é mais agradável, tá ligado? É mais agradável. Quando eu comecei a fazer lives, tio, eu sempre joguei 4x3. O strategy, eu botei nesses últimos anos, que eu tô jogando muito menos, tá ligado? Mas aí é costume, né? É costume. O boneco não fica mais gordo. Se você usa 4x3 black bars, é 16x9, mano. A tela fica maior. Não, não vou meter. Mas aí é que tá, velho. Eu não quero que a tela fique menor. Maior. Eu gosto da tela maior, mano. Ó, a resolução pode dar uma pesquisada. É a dica do dia. Peraí. O que o frame vai segurar? Hum... Toma. Nossa, foi o history aí. VP6, sal 4. É difícil não falar esse toma. Ó, a dica do dia pra quem usa amantes do black bar, velho. Do black bar raiz. Black bar já eu gosto. Do black bar raiz, estilega. Tá rolando a resolução dos raízes do black bar. Que é 4x3. É 4x3. 1440x1080. Black bars. É... Peraí, peraí. É a 1100... Deixa eu só achar. É 152x768. É, é essa daí, velho. É isso mesmo? Deixa eu ver. É, acho que é 1152x768. Quem tá usando, velho? Ó, black bars 1152x864. 1.152x864, 4x3 black bars. Essa resolução é a resolução do momento aí. Quem tá usando, pra você ter uma noção, está usando o Nico, só que ele usa... Ela é strategy. Nico usa essa faz tempo, hein? É, faz um tempo, velho. O Fer usa também ela, acho que faz tempo, se eu não me engano. Tem uma galerinha, velho. O Taco usava essa daí também. O Idisbalance usa ela, black bars. O Deco, AWP da... O Deco? O ADAP Russo? O Deco da Aurora tá usando ela, black bars. Deixa eu ver os famosos, né? Tem uns estranhos, velho. O Fer tá usando ela, só que strategy, o Taco também. O... O Shiro. E por aí vai, velho. É uma resoluçãozinha da hora, velho. Mas aí, sabe o que é? Eu gosto de usar... Black bars, mas eu só sou hater de strategy. Porque pra mim fica muito torto, muito esticado. Fica, fica tortão, velho. Fica feio demais. Mas black bars 169, pra mim, é um sweet spot. Eu só sou meio hater de strategy mesmo, velho. Strategy, pra mim, parece que... A resolução não foi feita pra jogar assim. É. Mas a AWP pega isso, velho. Mano, o 3 fica muito melhor pra AWP, pô. Isso é o que é isso, velho. Mas você pode usar o black bars, Liminha. Tem um monte de AWP que tá usando black bars, velho. Liminha, você sabia que os grandes AWP sempre usavam black bars? É. Black Stray Shad? É. QNS, Guardian, era tipo assim... Eles sempre falavam que Stray Shad é ruim e que... O Henrique usa... O Henrique usa black bars nessa resolução que eu falei. A AWP é black bars. A AWP é black bars. O Guardian. Mas assim, é uma parada, velho. Cara, mas no final das contas, sabe qual que é a verdade? É costume, cara. É treinar. É sentar a bunda na cadeira e jogar. É sentar a bunda na cadeira. Tipo, não tem resolução certa, cara. É isso. Você senta, coloca qualquer uma. Se você for bom, você vai ser bom. E a resolução não vai te fazer melhor ou pior, mano. Na verdade, é essa. Coloca assim, pros and cons. A tradução em português é pros e contras. Aí você coloca, eu quero usar essa solução por isso, isso, isso. É isso, velho. Pega essa aula aí, Liminha. Tá vendo? Nossa, caralho. Foi uma aula teórica bonita, hein, mano. Vai dar vídeo no YouTube isso aí. Aí que tá. Quando é teórico bonito, ninguém quer ver. Eles querem ver sapo cego. Prática, né? Toma, toma, toma. Amarotadinho o Roman, hein? Será? Amarotadinho, velho. Ó, toma então. Só amarotada aí, vamos. Toma. Nossa. Ó. Nossa. É só o arroz doce? Tudo no arroz doce. Ele é clatizeiro, né? Ele já fez, né? Ele é clatizeiro. Tá muito difícil. Mas olha onde o Jamie vai, ó. Ele é... Ah. Nossa. Foi buscar. Mas não tem kit. Ele vai dar ainda, hein? O arroz doce, ele troca um tiro legal, viu, velho? É. Mano, ele é a melhor mina do sal, cara. É muito forte aqui. Mano, sério mesmo, velho. Se eu tivesse um time aqui no Brasil... Olha, G3X arroz doce, viu, velho? Chama o arroz doce. Maria, você já contratado. Cara, olha... E um técnico português, velho. Já falei. Técnico seria Juvenile, meteria um arroz doce, tá ligado? Ou de osso, né? Que é o seu fã do mundo também. De osso também, de osso, velho. Tem uma resolução também do Black Bars, que eu tô de olho nela, que ela, eu acho que é o verdadeiro 640 por 480 do século 25, velho. Caramba, velho. Que é o 1024 por 768 Black Bars. Essa é a que o Staven usa, velho. Essa é a resolução. Essa é a God. Pra mim, de Black Bars, essa é a God. Ai, essa... Essa é a God Ress. 1024 Black Bars é a God Ress. É... Nossa. Bota aí. Tu fez uma voz boa. Tu fez uma voz boa do sprayzinho pegando assim, sabe? Então, velho. Essa é a resolução aí. Arroz doce. Aí, ó. Tem gente falando que usa essa resolução e nem placa de vídeo tem, tá ligado? E que fica agude. Ué. Nossa, no CS2 deve ficar... O ouro, velho. Chorando. Vocês acham... Ah, mas, pô. O importante é jogar, velho. O bomb has been planted. O CS, esse CS, que a gente vai, né, criando conteúdo, a gente... É o nosso trabalho. A gente vai vivendo disso. Aí, hoje, a gente perde um pouco, né? Diz, pô, temos um PC dos sonhos, velho. Pô, você lembra como foi pra ter o primeiro PC dos sonhos, velho? É muito difícil. E PC dos sonhos que eu tô falando nem é o PC mais caro. É o PC que roda o que você quer jogar, tá ligado? Só pra ter esse que você roda o que você quer jogar, mesmo que seja mais ou menos o CS mesmo, velho. Ele é jogado a menos de FPS, velho. 150 FPS é luxo, tá ligado? Eu acho que a média, mano... Tipo assim, eu pego meus amigos, tirando a gente que é hardcore, pô, eu acho que a cada 10 jogadores de CS, mano, uns 8 jogam com 100 FPS ali chorando. É. O negócio que a gente joga com 300 FPS é coisa pra gente, é minoria. E no meu caso, eu falei assim, há quanto tempo demorou pra ganhar? Porque você ia ganhando os campeonatos e ia juntando. Você ganhava um mouse, aí você já vendia, ficava esperando. Vendia, né? Vendia pro cara que jogou o campeonato e você ganhou, às vezes. Aí você ganhava uma memória, opa, a memória já tá aqui, tá ligado? Às vezes você ganhava uma placa de vídeo. O campeonato que dá uma placa de vídeo, vocês lembram? Era o humano. Era o premiação mais concorrido, velho. Vamos lá, pelo amor de Deus, eles vão dar 5 placas de vídeo. É, então. Mano, eu vou te falar um bagulho que não é nem, Miguel, mas eu quando comecei a jogar SES, lá nos meus 12, 13 anos, eu comecei a jogar Campinlan. Todos os meus primeiros equipamentos foram de premiação. É isso. Inclusive, eu fechei o meu último equipamento, que eu fiquei em segundo no campeonato, que ganhava um teclado e eu troquei com o cara que ganhou de mim, que era um fone. Eu falei, mano, um fone, troca comigo e trocou. Tinha uma época, o fone de coquinho da Philips, que tinha nas Monkeys, era o meu sonho, velho. Aí eu ganhei ele num campeonato, mano. O pretinho, né? É. O mais basicão. Tem 100x até hoje, né? Gal, tu lembra que tinha o fonezinho, que era tipo versão acima do pretinho da Philips também? Tinha, tinha. HP 800, eu acho, uma coisa assim. Nossa, todo mundo no IBR usava isso daí, velho. Eita, pretinho. Eita, tem round, tá? Ó, ué, limpou, mas limpou, mas não tava limpo. Nossa, o pretinho melhou aqui. Eu vou de parte melhor. O litinho foi muito sangue frio. Nossa. Chato, rapaziada. Vocês me perguntaram, eu falei que a sal e VP eram equilibrados, mas pelo menos hoje, hoje não, velho. É. Amanhã talvez seja, velho. Poxa, super giro. Astralis já ganhou lá, hein? Ó lá. 13x6 passou o carro na Prise. No time que o BT pega as táticas. Sabe o que? Qual? Conta, conta. A Prise tem a tática, a bolsa não sabe usar na hora certa. Nossa, eu ia falar que herói que mostra 12x11. E a Cloud9 tá passando mal pra 3D Max, hein? 10x6 pra 3D Max. Cara, essa Cloud9 aí, ela é... Magra. Ela é meme, velho. Essa Cloud9 aí... Muito meme. Por isso que o tiro foi embora, tá ligado? Essa Cloud9 tá com alguma treta aí que nós não sabe, velho. Pô, eu acho que foi o time de longe, tá ligado? Desde que rolou a dança das cadeiras, foi o time que mais decepcionou. Porque todos os especialistas, quando lançou essa Cloud9, falavam, meu Deus, a Exodia, o Megazord, entreguem as taças, meu Deus, acabou o CS, bugaram o jogo. E, velho, até hoje, mano, rolou nada, velho. Essa Cloud9 russa? A Cloud9 com o Electronic, Perfeito, junto com o Hobbit. Nafani não, né? Axila. Estão falando que o Simpo vai entrar nessa brincadeira aí. Vamos ver, velho. Nafani injustiçada, exatamente, velho. Nafani injustiçada. Pô, Nafani é bom, cara. Estão lá na Batboom fazendo um trabalho incrível. Então. Nafani muito bom, velho. Está ganhando da Big lá, 11x9. O Qualify CIS, né? Não tem Qualify CIS, pô. Eita. Cortado. Só o Fleet. Olha, Sal, aí. Estou falando que o Stug é bom, pô. Vai buscar, vai buscar. Paredão, será, de CT, 11x9? Às vezes. E volta para o jogo? Por que não? Estava falando dos equipamentos, eu lembrei das lan houses lá da Zona Leste. Da lan house ligeira, ou ligeira, ou que já tinha ido, né? Eles só tinham PC, só tinha um pente de memória, tá ligado? Se o PC tivesse 8 GB de RAM, tinha que ser uma de 8. Se fosse 16 GB de RAM, tinha que ter uma de 16. Se fosse, saca? Porque se botasse duas memórias RAM, velho, os caras já tiravam, roubavam, velho. Enquanto o cara vacilava, velho. Antes, eu baixava um PC com duas memórias, velho. Não estou falando do 8, né? Mas na época era 512. Pente 512. O PC tinha 2 GB. Você falava, meu Deus, o PC tem 2 GB de RAM, que normalmente era 2 GB de 1 GB. Em um mês já virava uma de 1 GB o PC, tá ligado? Você tinha que ter uma memória de 2 GB se você quisesse ter um PC de 2 GB na LAN. Pô, a placa de vídeo também. Eu lembro que a top da época era a MX 400. É, HD de 40 GB. 400 MB. Acho que a Voodoo, 126, 128, eu acho. Era muito louco, velho. Teve uma LAN em Brasília, a LAN Blast. Eles colocaram aquele mouse blue quando saiu da Microsoft depois do 1.1 e colocaram cadeado. É, então. Aí depois não pegaram no vídeo, o moleque pegou, passou a tesoura, velho. Cortou o cabo pra tirar do USB. O cabo do mouse? O cabo do mouse na tesoura pra passar pelo cadeado e levar, velho. Levou só o mouse. Nossa. Olha aí, dou chat, 100%, velho. O cara cortou o cabo do mouse pra passar pelo... É foda, velho. Os nossos PC do 100 de treinamento do G3X tinha duas memórias, né, Han? O Apocão, quando fazia campeonato aberto, tal, o G3X Cup, antes e depois de cada partida, ele passava nos PC pra ver se tava com as memórias, tá ligado? É, velho. É, é, Han. Tem que ter um checklist. Eita. Nossa, acabou as balas. Não conseguiu dar, era um tirinho que ele precisava. O Feynman ainda passou, cara. Ó lá. É difícil varar ali. Ontem a gente tava vendo um time, a 9Z. A 9Z é o melhor time do mundo de saber varar esse bombe aí, velho. É Jamie Fleet, hein? Será? Aqui é a vantagem do retake, vai dar bom, velho. O Jamie já vai guardar, ó. Fake guardada. Como vai guardar ali, minha? 3X2? Com a boa plantada? Olha aí, toma do Mutiris. Tem kit? Não tem kit? Deu bom. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem kit. Tem kit, tem kit. Pegadado ainda. Ó, 11x6. O Jamie deu uma corretola ali pra trás, fake. E pega, né? Como você sabe que é o Jamie vivo. O outro Jamie já, porra, guardou VP. Jamie... Saca, ele voltou varando ali e ainda trouxe pro 2x1, 1x1, né? E perdeu. É tipo o cara quando sobra com o Datulimi. Ele não acha que vai guardar ali, acha que vai vir pro Ninja, né? Pro Ninja, é. Já tem a parada. Vocês acham que hoje o MBR de Nakano vai voltar com tudo ou vai afundar MBR Sharks e depois quem ganha é a 9z, velho? Nossa, vai ser duro, velho. É aquela história. Esses qualifaios no passado, nenhum time passou invicto. É... Lembra da Bestia, a própria 9z, o MBR. E além disso, eu acho que a Liminha, contra nós, uns leãozão, né? Né... Não é? Contra a fundação, é uns leãozão. Os caras não pegaram leve com nós, velho. Eu fiquei pá, velho. É o karma? Nossa, levaram o arroz doce. Nossa, ele fez o tempo pra fazer certinho. Se os Portugal, Portugal é Brasil, vai entregar aqui. Inventou de leve o arroz doce, hein? Inventou de leve. Inventou. E ficou naquela posição que a gente falou pra você fazer, BT. Olha! Não, mas antes ficou na placa ali, não recuou direto. Ele teve, segundo os pensamentos, teve aquele pensamento... Eu não sei o nome. Ah, mas ele não fez o seu errado. Olha o Lurk do Flit. Um cara molou e foi com medo. Nossa. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Aí, deu bom, deu bom. 11 a 7, rapaziada. Qual o nome do pensamento, aqueles pensamentos ruins, que tipo, o cara fica na beira do prédio, tipo, como é que é o nome? Suicida. Inclusivo. Inclusivo. É quando tu tá ali, tu sabe que tem que recuar, que tem um pensamentozinho, mas e sim, né? Mas os caras comeram a molotov, BT. Tipo, ele meio que... A posição foi meio zela, mas o que ele fez ali, ele molou. Aí ele comeu ali, ele comeu ali. Ó, mas se ele, gente, P9 faz só o exit ali, que eu faço geralmente... Mas então, a posição foi zela, tá ligado? É, diga-se de passagem, ele faça o bem, não teria dado isso. Tipo, ele não ficou um segundo a mais, é que ele ficou numa posição zoada. Hoje eu aprendi essa, velho. Nunca tinha ouvido falar de pensamento intrusivo. Eu também não. Olha... Mas intrusivo... É, sei lá também. Pra mim, intrusivo era tipo você... Tipo, cuidar da minha vida, tá ligado? Você tá sendo intrusivo. É, faz sentido. Morfologicamente, né? Tem isso. Você tá sendo intrusivo é uma coisa que a pessoa tá querendo saber demais, não é? Outro não é. É, então pra mim era isso. É intrometido? Intrometido, é. Não, mas intrometido eu acho que é mais leve, né? Porque é de intruso, né? Inclusivo, é de... É, você tá um intruso. É, no meu pensamento. É invasivo, talvez, invasivo. Português é difícil, tá vendo, velho? É, tudo difícil. E cada dia eu tô mais... Eu era inteligente pra caralho, velho. Os caras falam, né? Que você tem que ter essa conexão com a sua língua mãe, né? Do país, do lugar que você nasceu, tal. Mas, pô, mano, imagina a facilidade que não ia ser se todo mundo falasse a mesma língua, velho. Pô, ia ser muito, muito fera, velho. Vamos lá. Hum, aqui azedou, viu? Aqui azedou. Opa, opa, 2x1. Tudo na mão do Jamie. O Jamie de novo, será? Cara, o Roman só precisa achar pro Edirx, velho. Ó, porque... Opa, ele viu. Ele viu. Certeza que o Edirx viu. Joga pra ele, Roman. Joga pra ele, Roman. Beleza. Mata ele, Roman. Vai chegar aí matando. Nossa. Tinha muito tempo de jogar, né? É, jogaram bem demais. Quando ela começa a te grudar, velho. Não tem o que você fazer, não é, velho? Quando ela começa a te grudar, velho. Parece que você começa a tomar tiro antes de aparecer. Ela já te gruda, velho. Parece que ela não tá, mas ela tá, velho. Mano. Nossa senhora, velho. Opa, arroz doce. Pô, os caras tão forçando, né? Compra e força. Compra e força. Compra e força. O arroz doce agora segurou o rush na dele com as utilitárias. Nossa, o Norberto passou, ele vai pedir pro pessoal não entrar. Ele vai pedir pro pessoal não entrar, ele vai tentar dar o bote, ó. Ó lá, ó lá. Ele joga, velho. Ele joga, velho. Pegou. E aí você vê, o time segurou. Ninguém, ninguém... Pera, marotei. Comunicação ativa, né? Que nem na fundação. Eu vou falar também, uma flash sem necessidade nenhuma pra nada. Fazer dor, tá vendo? Esse round aí é o round... Luso-brasileiro, velho. É isso? Não é só o Brasil que toma, velho. Portugal é Brasil, velho. Hum. Sal fez quatro rounds seguido. É? Tomou um. Tomou um agora. Se fizer mais quatro seguido... Empate. É progação, então toma. Empate, eu até. Só que o Jamie que cobra, ele gosta disso. Só que o Jamie... Olha o que o Jamie tá fazendo, velho. Olha lá. Ainda bebeu a WP da fonte ali, ó. Cara. Cara, ele sabe tudo de guardar e ele sabe tudo de quem tá tentando guardar, tá ligado, velho? É difícil você matar o Jamie guardando e é difícil você guardar jogando contra o Jamie. É isso que quebra, velho. Moleque, ele masterizou o CS em emoção, velho. Tipo, ele jogando o CS, parece a gente jogando aquele minigame do Pumel, aquele ping-pongzinho ali, ó. Ele vê tudo daquele G2D, tá ligado? Ele não vê o jogo tá bonito, ele não vê nada. É muito simples o jogo do bicho, muito efetivo, velho. Eu tô ansioso, velho. Eu sou muito fã, velho. Eu tô ansioso pra jogar aquele do ping-pong com você de novo pra ver se você ficou bom mesmo ou se você apenas deu sorte, velho. Cara, aí é uma coisa que eu entrei na tua mente sem querer, irmão. Você vai ter que resolver com você se você vai me desafiar e eu tô treinado e vou ficar te ganhando ou se você vai deixar quieto e assumir que... PT, eu não ia te falar, mas como você tá sendo alienado, eu perdi pra tu porque eu tava querendo fazer jogada de efeito. Quem sabe, sabe. Eu tava querendo pegar só de três dedos naquela bolinha, tá ligado? Se eu tivesse jogando certo, eu tava querendo só pegar a jogadinha de efeito. Deu uma colher de chá, né? Acabou, velho. Pra completar, 12 a 8 e a Sal não tinha dinheiro, velho. Perdeu o round proibidaço, velho. Nossa. A Jamie vai te comendo pela economia, né? Você viu? Ele vai, ele vai. A Sal ganhou quatro rounds seguidos. Perdeu um e não tinha dinheiro mais. Isso é o puro de aí mesmo. Opa. Caramba, tá... Meu Deus. O que que tá rolando aí, Pete? S-Bala. Cara. Vamos ver se o arroz doce é isso mesmo. É tua hora, arroz. Ou não? É, vai ensinar. Olha lá, pode fingir que é pra A. Na verdade é o plano B. O Miro vai fazer esse plano B, tacando umas coisas. E os caras vão entrar lá. E ele não vai entrar nessa B aí, velho. Mas já só deixou dois ainda. É. Mas... É interessante. Nossa. Como é que não deu assistência? Como é que não deu assistência? Ele tinha dado... Passa a faca nele. Passa a faca nele. Olha a vida dos caras. Ele caiu. Ué. Se travou na smoke o Jerks. Se trocaram. Nossa. Ih, é que dando pra cima, ouvintes? Para dar uma bondinha? Então tá vendo ele. Ué. Mas isso é melhor não ter. Nossa, o cara... Meu Deus. 13x8. Ele te jogou, velho. Caramba, velho. 99 no Norberto aí, ó. Tá vendo, Liminha? 59 é bom, velho. Os caras... Tocha você, velho. É bom, é bom. Mas 59 é bom, velho. 13x10, 59 de ADR. Um bom jogo, velho. Saca? Você não pode levar isso em consideração, velho. Verdade.